O novo batalhão da ROCAM, Unidade Especializada da Polícia Militar do Amazonas, inaugurado pelo governador Wilson Lima nesta quinta-feira no Distrito Industrial, é um dos investimentos do governo do estado pelo programa Amazonas Mais Seguro. Nós continuaremos implementando tecnologia, continuaremos implementando obras, entregas de armamento, melhorias operacionais, para que o resultado final seja o bem-estar do povo do Amazonas. É assim a determinação e é assim que nós estamos fazendo e continuaremos fazendo. A unidade foi equipada para qualificar os policiais e ampliar as estruturas disponíveis para o trabalho da tropa, aprimorando o serviço oferecido pelas forças policiais à população, elevar a produtividade e reduzir os índices criminais. Mais de 200 homens irão usar esse prédio, que tem as condições necessárias de descanso, de treinamento tático, simulação, de situação real. É um dos mais modernos prédios do Brasil, é o mais moderno prédio de força especializada da região norte e algo que há muito se esperava, há pelo menos 10 anos que se falava nesse prédio. E hoje a gente está fazendo essa entrega, eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte. Essas e outras informações você confere em direto ao pontonews.com.br. Servir, proteger! Votar! Votar!